Moradores reclamam de um vazamento de água na rua Euclides da Cunha. O problema já dura quase 15 dias. Ana Luíza hoje está na Vila Virgínia para mostrar essa situação. Ana, boa noite. Oi, Anuelo. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Alguns moradores se reuniram aqui para mostrar a insatisfação, a revolta com esse desperdício de água limpa. Inclusive, o Cássio está aqui ao meu lado, ele até pegou um copinho para mostrar que realmente a água é limpinha, que sai ali do vazamento. Cássio, boa noite para você. Já não sabem a quem recorrer, né? Não, já entramos em contato com o DERP várias vezes. O DERP nos respondeu que não é prioridade, é um vazamento de água limpa. E a gente pede providência, né? Porque senão, como que a gente fica? A gente precisa economizar água, mas o DERP mesmo não economiza água limpa, jogando tudo para o ralo. A parte de vocês está sendo feita? A parte nossa está sendo feita. Eu estou vendo ali que tem até um recorte no asfalto. Algum serviço já foi feito aqui? Sim, alguns anos atrás, aproximadamente de dois a quatro anos, foi feito um reparo. Você pode ver que a rua, ela até foi recortada, mas depois tamparam, depois desse tempo, voltou o problema novamente, voltou a minar água. E a água limpa sendo desperdiçada. Muito obrigada pela sua participação, Cássio. Vou conversar também com a dona Edna. Boa noite para você, dona Edna. Tem alguma hora do dia que essa situação piora? Mais à noite, né? Mas no dia fica correndo água constante, essa água branquinha aqui. E à noite, como a gente fecha as torneiras, então o vazamento é mais profundo, mas corre mais na rua. E isso te revolta também? Bastante, né? Porque eles pedem para a gente economizar água, não lavar a calçada, não ficar lavando o quintal. Mas e aí? Como que faz? Aí a gente liguei no DERP, ele falou que não era prioridade deles. Agora eu quero fazer uma pergunta para ele. Qual é a prioridade dele? Realmente, um vazamento de água limpa tem sempre que ser prioridade. Deixa eu conversar também com a dona Maria Aparecida. Boa noite para você, que é muita gente revoltada aqui na Vila Virgínia com esse vazamento. Além do problema da água limpa sendo desperdiçada, tem também agora os buracos, né? Isso te preocupa? É bastante, porque a gente passa aqui, toma banho de água. As pedras espirram na gente. Então a gente não sabe o que faz. Porque você liga lá, eles atendem até com muita educação. Mas apenas dá um protocolo e não dá nenhuma resposta. Muito obrigada pela sua participação. Bom, a gente vê que muita gente aqui entrou em contato com o DERP. Nós também fizemos isso. E eles disseram então que vão enviar uma equipe aqui amanhã para fazer o reparo.